E a situação tá complicada com esse tempo seco, né? As queimadas das margens da BR-153, que começaram ali no sábado, já destruíram muitos hectares dos parques Altamiro de Moura Pacheco e também do João Leite. Além de dar trabalho ali pros produtores rurais da região. Quem tem mais informações pra gente agora é a Danila Bernardes. Eu volto com você, Danila. Michelle, na verdade é uma onda de queimadas, né, nesse fim de semana que assustou os moradores de todo o nosso estado, na verdade. A de umidade aí chegou a 8% no fim de semana, temperaturas variando de 36 a 38 graus, que propicia bastante o início dessas queimadas. E o pessoal tem sofrido bastante, não só na zona rural, mas também na zona urbana, na região metropolitana. Esse incêndio que você mencionou aí no parque Altamiro de Moura Pacheco, na divisa com o parque João Leite, começou no sábado. Tem cerca de 50 homens do corpo de bombeiro aí, como a gente vê as imagens. Tem 50 homens do corpo de bombeiros trabalhando pra combater as chamas. E o fogo chegou bem próximo às chácaras. Os chacareiros, fazendeiros aí da região ficaram bastante preocupados. Gente, já foram destruídos mais de mil hectares do parque Altamiro de Moura Pacheco. Então, uma situação bastante preocupante. Todo ano a gente sabe que esse parque sofre bastante, mas esse ano tá muito complicado. Olha, esse fogo também se espalhou tanto que chegou próximo aos condomínios da GO 020. A gente sabe que é uma região bastante habitada. Muitos moradores ficaram assustados com as chamas, mas o corpo de bombeiros conseguiu evitar que elas chegassem próximas às casas. Tem incêndio também, gente, na BR-153. Esse incêndio foi perto de Itumbiara, numa região ali onde fica uma fábrica de caminhões, oferecendo risco aí pra essa fábrica de caminhões também. Olha, em ideia, teve um incêndio com imagens impressionantes, que eu quero chamar a atenção pra vocês. Essas imagens vão aparecer aí na tela agora. Olha só a quantidade de fumaça, parece o fim do mundo, né? Uma fumaça densa, escura, oferecendo muito risco, porque foi próximo de uma rodovia, foi num pasto, né? Esse incêndio começou num pasto, mas bem próximo de uma rodovia. E os motoristas tiveram que parar os carros mesmo pra conseguir depois seguir viagem, por causa dessa imagem aí, impressionante. Realmente parece o fim do mundo. Olha, teve incêndio também lá no Parque das Emas. O fogo lá no Parque das Emas ameaçou chegar bem próximo ali do Instituto Onça Pintada. A gente sabe que o Instituto Onça Pintada desenvolve um trabalho muito bacana de proteção ao felino. E as chamas, elas se aproximaram do Instituto aí, oferecendo risco, né, pra sede do Instituto. E foi o pessoal lá que ajudou a combater esses incêndios, tanto os fazendeiros, os moradores lá da região, que ajudaram a combater essas chamas. E pra finalizar aí essa onda de incêndios, temos imagens de um redemoinho. Esse foi o terceiro redemoinho de fogo registrado aqui no nosso estado esse ano. A gente lembra de dois que aconteceram na região de Santa Helena, no sudoeste do estado, na semana passada. E esse redemoinho foi registrado agora numa plantação de açúcar e a fumaça preta tomou conta de toda a região lá. Bastante impressionante aí. Alguns desses incêndios, Michelle, inclusive esse do Parque Altamira de Moura Pacheco, o Corpo de Bombeiros acredita que foi criminal, viu, que teve aí a iniciativa do homem, né, começou por causa da iniciativa do homem, uma situação também lamentável. É com você. Imagens realmente impressionantes, Danilo. Obrigada.